Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Horário de verão termina na virada de sábado para domingo. Presidenta Dilma reafirma que é preciso aperfeiçoar a legislação trabalhista e garante que direitos não serão reduzidos. Setor de serviços cresceu 6% no ano passado. E ainda, recorde histórico no número de ingressos vendidos para salas de cinema aqui no Brasil em 2014. Foram quase 18 milhões. O melhor resultado desde a década de 80. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!